A pergunta está na boca do torcedor, será que ainda dá 68,9% de chance de ter o quinto rebaixamento a Série B? O Bahia precisa fazer sua parte e ainda torcer por tropeço de Vasco e Santos para continuar na elite do futebol brasileiro. Veja a reportagem que o Esquadrão precisa fazer para não cair. Dá euforia com a chegada do Grupo City, a decepção do time, a beira de mais um rebaixamento a Série B, após perder para o América Mineiro por 3 a 2. Nós não tivemos talvez a tranquilidade, a calma, o lado mental um pouco mais forte para fazer essa conclusão de no mínimo, no minimamente sair um ponto daqui, o que tiraria parcialmente a gente da zona de rebaixamento. Um dos principais alvos da torcida após a partida em Minas foi o atacante Ademir, que abusou de perder oportunidades. Na 17ª colocação com 41 pontos, faltando apenas uma rodada para encerrar a competição, o Bahia não depende mais das suas próprias forças para permanecer na elite do futebol brasileiro. O tricolor terá que vencer o Atlético Mineiro na Arena Fontenova e torcer que Santos ou Vasco não vençam seus jogos contra a Fortaleza e Bragantino. Outra opção é o time comandado por Rogério Senna empatar seu jogo e o Cruz Maltino perder para o Massa Bruta no São Januário. A gente ainda tem chance, a gente precisa acreditar nisso e dar a resposta para o torcedor, porque eles tanto não aparam durante o ano. Falando em Bahia, o presidente eleito da Associação Esporte Clube Bahia está confiante que o time pode escapar do rebaixamento. Emerson Ferretti falou pela primeira vez após retornar de Minas Gerais com a delegação. O jogo era importante e conquistar pontos contra o América iria tirar o Bahia da situação, né? Então, todo mundo ficou triste. Resultado normal, quando se tem uma derrota no futebol, a tristeza sempre vem num primeiro momento. Mas o Bahia ainda tem uma chance, né? E no futebol, enquanto tem chance, precisamos acreditar. Eu sou um cara que tem identificação com o clube, né? E principalmente um cara de dentro de campo do futebol. Um cara que a torcida tricolor aprendeu a confiar enquanto goleiro do clube. E eu me preparei muito para estar nesse lugar. Foram anos de preparação. Então, eu estou muito disposto a trazer essa excelência que eu apresentava dentro de campo para a gestão do clube. Emerson comunicou hoje à direção da Aratu que não vai conseguir conciliar a carreira de presidente do Bahia com a de comentarista. E a gente deseja uma boa sorte e muito sucesso no novo desafio. Agora falamos do Vitória. O técnico Léo Condé e a diretoria do clube continuam negociando a renovação de contrato para a Série A. Clube e treinador devem bater o martelo até esta terça-feira. O presidente Fábio Mota corre para renovar contrato de um dos destaques do Vitória na Série B, o técnico Léo Condé. O que se sabe até aqui é que o empresário do treinador fez uma proposta ao rubro-negro na semana passada, que preparou uma contra-proposta ao representante de Condé. A expectativa da diretoria do Colossal é que tudo se resolva até esta terça-feira. Leonardo Rodrigues Condé, de 45 anos, chegou ao Vitória em fevereiro deste ano sob muita desconfiança da torcida. Apesar das eliminações precoces no Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, o técnico deu a volta por cima e liderou o Leão para o primeiro título nacional da história do clube. No Campo do 4, oferecimento. Arena Aposta Esportiva. A pente que você confia.